Puxa, repertório novo, puxa, sentadinha Cláudia, Juliana, a banda que toca, forró Chegou, chegou Bota pra fuder, olha o sucesso disso que Já não sei mais o que faz, quero pô lá do teu lado Eu sei que tu se amarra no meu jeito safado É bola assim pra mim, do jeito que eu encaixo Não liga, tô se sim, paga o seu barra Pega de chuva e dá da pena no dia Já tá de noite, mas não é só parar de dia Puxa o meu cabelo e observa a minha maquinha Vem que tu gosta quando eu tô mais Mó cidadinha, mó cidadinha Puxa o meu cabelo e vai, vai Mó cidadinha, mó cidadinha Puxa o meu cabelo e dá da pena no dia Juliana, que banda é essa, Juliana? Não, Juliana, a banda que toca, forró Já não sei mais o que faz, quero pô lá do teu lado Eu sei que tu se amarra no meu jeito safado É bola assim pra mim, do jeito que eu encaixo Puxa o meu cabelo e dá da pena no dia Puxa o meu cabelo e eu me observa a minha maquinha Império perfume, bora, Davi Mó cidadinha, mó cidadinha Puxa o meu Mó cidadinha, mó cidadinha Puxa o meu cabelo e dá o chão, bora, vai E senta, 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 sentadão Sentadão, sentadão E sentadinha Senta, 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 senta Eita, porração! Bora, meu parceiro, pitbull lá de São Paulo Paredinha, minha bolsinha, botando o kit Tomando papo, meu pão Bora, bebinho do bar e o forrosê Bora, José, aí Jardim também que vai tomar lá nas pedrinhas Botando o quinto, vamos todas Todo domingo tá lotado, menino Repertório novo, aí, ó Eita, porração! Boa, tá que a galera dança forró, minha amiga Lá de Neis, Juliana, ao vivo, ao vivo, né? E quando eu chego no vizinho, vejo logo essa safada Tá chapada, se encaixa E quando eu ligo o paredão, fica descontrolada E no meu paredão vai jogando E quando eu chego no vizinho, vejo logo essa safada Tá chapada, se encaixa E quando eu ligo o paredão, fica descontrolada E no meu paredão vai jogando Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar por alto dessa safada De olhar pra mim, assim se começa vai ter o fim Porque eu gosto de descer Eu sei que eu faço gostosinho Banda-me, vai na vinha, vai no espirinho Cê sabe pra quê? Eu desço, desço dessa noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pai Eu desço dessa noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pai E quando eu chego no vizinho, vejo logo essa safada Tá chapada, se encaixa E quando eu ligo o paredão, fica descontrolada E no meu paredão vai jogando E quando eu chego no vizinho, vejo logo essa safada Tá chapada, se encaixa E quando eu ligo o paredão, fica descontrolada E quando eu ligo o paredão vai jogando Eu vou chegar pertinho Banda-me, vai no espirinho Eu vou olhar por alto dessa safada De olhar pra mim, assim se começa vai ter o fim Porque eu gosto de descer Eu sei que eu faço gostosinho Banda-me, vai na vinha, vai no espirinho Cê sabe pra quê? Eu desço dessa noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pai Eu desço dessa noite toda Hoje eu sou sua garota e você Claudio Ney Juliana A banda que toca, porrô Bora me botar um tom de som de trair Bota aqui, Gê Bora Marajosa, debochada Bora, babó Vamos de doce, estandara Turma de agora é cama, babão Família Assunção, botando que Gê Pizzaria, boa mania Bota aqui, Gê Chegou, tô mais uma Repertório do Bora paredinho, mais sabor, Jardim Tô de som Era o salto, falando e fechou Eu só vi o caba chá Churrascaria Pedrinhas, podeu parecer Hoje eu dei Juliana, viu você? Estão falando pra geral Por que que eu vivo assim? Diz que mandou um bujeito Tu que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então te explico o celular Mas pode até ser riso, mas nós só sabi no chá Não gosta da minha cara, do meu jeito de abaixar Sinto muito, olha como eu tô preocupado Estão falando pra geral Por que que eu vivo assim? Diz que mandou um bujeito Tu que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas pode até ser riso, mas nós só sabi no chá Não gosto da minha cara, do meu jeito de abaixar Eu sinto muito, olha como eu tô branco É que com ele você tenta comigo Você chega e sentada com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até eu tava diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente A sua amiga veio me falar Sobre nós dois E você foi desabafar Logo depois Que passa tempo dele É fazer raiva e o meu Era fazer amor Na minha cama Na minha cama Com a minha pelada E na dele Sou minha E com o pedão É que com ele você tenta comigo Você chega e sentada com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até eu tava diferente Deixa a marca na sua bunda E o É que com ele você tenta comigo Eu tenho que sentada com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até eu tava diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente A sua amiga veio me falar Sobre nós dois E você foi desabafar Logo depois Que passa tempo Que dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama A dor Minha pelada E na dele Sou minha E com o pedão É que com ele você tenta comigo Você chega e sentada com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até eu tava diferente Deixa a marca na sua bunda E o É que com ele você tenta comigo Você chega e sentada com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até eu tava diferente Já marca na sua bunda E o seu corpo quente Bora, Diego, sou de morada nova Força, banda, que toca, forró Bota mais uma que a galera vai curtir Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá voando tão mal Nessa superação digital E é histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando Olha que dorme chorando Olha que dorme chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando Olha que dorme chorando Olha que dorme chorando E ainda acaba me ligando Lava já do corpo de bolsas Puta no quente Lava já do corpo de bolsas Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando Para pão, pão, bolos Sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Me esquecer, aceita Você tá voando tão mal Nessa superação digital E é histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando Olha que dorme chorando Olha que dorme chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando Olha que dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando Esse é Cláudio Júnior e Júnior ao vivo Vão, vim, vim, já bora embora e tá lotado Cláudio Júnior Tanto pra descer no forró Cortar mais uma Chega pra cá, minha lona Vem, bora cantar forró Cláudio Júnior ao vivo Só que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis usar Só quis me enganar Tem um jardim como quem é que não toma Nessa safada Todo mundo falou Pra não se apaixonar Mas meu coração chungou É que ela tem fama É ruim na rua É que eu jogo sem sedimento Fico sem sedimento Se apaixonar se prepara Pro sofrimento Se 100, 60, 60, 60, 60 E se apaixonar se prepara Pro sofrimento Que só 60, 60, 60, 60 Se apaixonar se prepara Pro sofrimento Se 100, 70, 60, 60, 60, 60 Gente Já que fui me apaixonar Por essa malandra E por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Tem um jardim como quem é que não toma Nessa safada Todo mundo falou Pra não se apaixonar Mas meu coração chungou É que ela tem fama É ruim na rua É que eu jogo sem sedimento Fico sem sedimento E se apaixonar se prepara Pro sofrimento Eu 100, 70, 60, 70, 60, 60, 70 Joga sem sedimento Sempre ser sem mulher, e te abraçando, sempre amar É que eu sei dizer Oi, Dami Império Perfumes Meu amigo Davi Ruim curida aqui com a gente hoje Bora, meu filho Juninho, só Vai, China China hoje no monitor, aladrão Hoje eu fiz amor chorando Imaginando Então tomei Sucesso Achei que eu já tinha superado Mas percebi Que me enganei O beijo na boca Não me excita O toque na pele Não arrepia Tá tudo errado A cama ocupada E a vida loja A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita Outra pessoa Na minha cama A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita Outra pessoa Na minha cama A porra do meu coração Pensei que eu já tinha superado Eu sou superado Mas percebi E me enganei E me enganei E me enganei Olha que o beijo na boca Te ama Ele não aceita Ele não aceita Outra pessoa Na minha cama A porra do meu coração Isso é a boca Que torna De Fortaleza Para o Brasil Olha o forró Bora fuma da Esporte Mércia Show Esporte Mércia Show Puxa Espartagos E hoje o regra lá em casa Já já me conheço e menina O mundo vai ficar Muito louco de vale A danada do mundo Foda-se louquinha Aconteceu Uma coisa louca Ficou louca Se perdeu Sabotaram meu copo Fudeu Fudaram balinha Sabotaram meu copo Fudeu Fudaram balinha Eu não sei o que aconteceu 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 Foi eu que sabotei O copo dessa viranha 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 Hoje deu Juliana E hoje o reggae na casa da chameira da menina Todo mundo vai lá na lareina Pra nada fica louca, tem que ver o que aconteceu Tomou uma coisa louca, ficou dor e se perdeu Tomou uma coisa louca, ficou dor e se perdeu Tá botaram no copo, deu Botaram a balinha Tá botaram no copo, deu Botaram a balinha Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Foi eu que sabotei o copo dessa viranha Foi eu que sabotei mais o copo dessa viranha Foi eu que sabotei mais o copo dessa viranha Eu que sabotei o copo dessa viranha Vá de novo, vá de novo me diz o quê? E hoje o reggae na casa da chameira da menina Todo mundo vai ficar todo louco de balinha A danada ficou louca, ficou dor e se perdeu Tomou uma coisa louca, ficou louca e se perdeu Tomou uma coisa louca, ficou louca e se perdeu Já botaram no copo, fodeu Já botaram no copo, fodeu Botaram a balinha Já botaram no copo, fodeu Botaram a balinha Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Foi eu que sabotei o copo dessa viranha 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 Boa pra que a galera dança, porra Um beijo no mundo joso A banda que dança, porra Vamos pra Jonas, ê, ê, ê Vamos pra Jonas, ah, ah Vamos pra Jonas, ê, ê, ê Vamos pra Jonas, ah, ah Bougui, 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 bougui Fazer amor no bug, bougui, bougui Bougui, 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 bougui Fazer amor no bug, amor no bug, Juliana Vamos pra Jonas, uma tela que cabe Amar e beber Hoje cabe De tudo vai Entre eu e vocês Eu vou te namorar Na lua do amor Eu quero amanhecer Ouvindo acelerador Bougui, bougui, bougui do amor Bate o look Bougui, bougui, bougui do amor Bougui, bougui, bougui do amor Olha no bug, bougui, bougui do amor Bougui, bougui do aflite Bougui do aladrão Corrego é só burra que eu Eu encaico, eu encaico Bota o papo dele Churrascaria, pedrinho, se achou? Lava, java, avenida Bota o papo dele Vamos pra Jonas Vamos pra Jonas Vamos pra Jonas Vamos pra Jonas Entre eu e você Eu vou te namorar Na lua do amor Eu quero amanhecer Ouvindo acelerador No bug bug do amor No bug bug do amor No bug bug do amor Olha no bug bug do amor No bug bug No bug bug do amor Olha no bug bug do amor E já são cinco da manhã E ainda não tô em nada Pensando em tua beleza Tô louco, vou ficar Grava, short Você não foi minha Eu não me verei em paz Tô seu namorado Mas de tua baixa Ele não te ama nada Vem no seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Ele enlouqueça Consegui me deparar Quero ser seu namorado Cortar-se pra seu lado Foi o motivo pra essa hora Te ligar E não O que você sentir É só uma insensão Uma ilusão Entre os pensamentos Que te faz fazer coisa E já são cinco da manhã E ainda não dormi nada Pensando em tua beleza Tô louco, vou ficar Tô louco, vou ficar Tô louco, meu castigo Tô louco, meu alívio Você não foi minha Eu não me verei em paz Tô seu namorado Mas de tua baixa Ele não te ama nada Pra ver no seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Meu enlouqueça Consegui me deparar Quero ser seu namorado Cortar-se pra seu lado Foi o motivo Que eu te adoro Não é amor O que você sentir É só obsessão Com uma ilusão Entre os pensamentos Que te faz fazer coisa Jóxica do som 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 O meu coração querido Já me vou ver com outras Jóxica do som Jóxica do som Jóxica do som Jóxica do som Daquela dedadinha que tu tem Volta bebê, volta Volta que a galera dança, forró Bora, DMA, usa show DMA, áudio Timorada, não rebota no DJ Bora, meu padrão, Marcelo, seu forró Amo, Jão, comecei o palestrão Volta mais um ano, forró Bora, meu prefeito Juju, abraço, meu velho Prefeito Juju Bora, sim, abraço, meu velho Pra quem era só escrevinha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Escolhe das suas amigas Só quer ficar no sigilo Tá faltando a noite de parra Já tinha que comigo, comigo Se enfeimou Diz que o seu seu passo a tempo E aí Eu passo a mão Diz que o seu seu passo a tempo Passa tempo e borra Eu passo a mão, eu passo a língua e passo a boca Eu passo a mão Eu vou passar a vida toda É a bunda que toca, forró Me chamando no WhatsApp Querendo sem vão ver Da doida pra brincar, lutar a raba pra mexer Então me diz novinha como é que vai querer Fala pra geral que o pancadão vai te bater Me botar de patrinha, tapinha no vomom Me botar de patrinha 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 no vomom Olha só três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Só três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Paquejado e rapariga Bora ver que áudio é show Olha só três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Olha só três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Paquejada Olha só três coisas no mundo Ei, ei Olha só três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Paquejado e rapariga Bota que a galera dança Segura o pin, bota pra poder, bota pra descer Cara de São Paulo aí, ó Eu uso Luistari Olha só três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Olha só três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Paquejada Olha só três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Paquejada e rapariga Só três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Paquejada e rapariga Leidiane Leidiana, Pinheiro, vamos junto Fazenda Leidiana Me pediram um pouquinho de forró das antigas E eu vou cantar pra vocês agora algumas, tá bom? Quem sabe já pode cantar comigo assim, ó Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que é mal mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Não consigo entender Dessa vez é pra valer Vai 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 Mas tu me esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra valer Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Eu amar mais do que eu E amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia alguém vai Um dia alguém vai perceber Do amor que você dispensou Não deu valor Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida Sai da minha vida agora de uma vez Sai da minha vida agora de uma vez E desaparece Nunca mais quero te ver Da sua vez Sai da minha vida agora de uma vez Sai da minha vida agora de uma vez Segue o seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Pedindo pra lutar Foi Deus que mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma meu jardim Pura magia O teu abraço tem Me faz delirar Com teu jeito de amar mel O teu beijo tem mel Teu desejo E meu amor Meu amor Meu amor Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Eu te quero e vou te amar E por mim você Se você teve a chance Então pra que Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou E aí Tudo Chama Fabrício Chama Fabrício E aí Eu te amo Eu te amo Eu te amo E te amo Eu 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 te amo Minha vida Minha vida é vazia Minha vida é vazia Minha vida é vazia Eu te amo Eu te amo Estou sozinha Sem você do meu lado sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Bora dançar, joga-lhe, bora Estou A soma de três corações todos estão em cantar Não posso dançar não, bebê Porque os outros pensam em vendas em gi E às vezes me pergunto por quê Quando você volta e se encerra E aí, eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços, peço pra não ir Coração partido Lábeis divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ver você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Meu amor Meu amor Não me deixe Aqui Volte para mim Minha vida sem você Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dar prazer Se não tiver de volta o seu Amor Amor Te quer tanto ver Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fica perto Vai ser só eu e vocês agora, tá certo? A banda vai parar e vocês tentam assim, ó A banda vai parar e vocês tentam assim, ó Eita, pra rosa Na praia Sobre o clare das estrelas e da lua Na areia do mar É com vida com você Porra das antigas Porra das antigas Pode desde ali ou não vir Então vai chegar na vida Vai, bambino! Puxa, puxa, puxa! Eita, puxa, puxa! Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei Foi chorar por você, foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir Se sofrer Se chorar Se chorar Se alguém está A teu lado Só pra ti Como é ruim A gente amar Sem ser amada Não quero esse lance De falar dividida Vem ficar comigo Você é a minha vida Não quero ficar com esse jogo De bola marcada Ela fica com tudo e eu não levo nada Só me restam saudades Só me restam saudades Quando você se morrer Não quero esse amor de verdade Eu sei gostoso de ver Essa coisa incerta Essa coisa incerta Essa noite Eu quero ouvir com você 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 Hoje eu lembrei Hoje eu lembrei Pensei e gostei De tudo entre nós És o meu som, meu céu E nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando meio só Foi tudo que eu sonhei E nada existe Ao meu redor Agora sei Que não vivo sem teu amor Te coloquei nos meus sonhos E carrego Meu anjo azul Você é demais E sai demais E tem você sempre comigo Meu anjo azul Onde está Hoje eu lembrei Pensei e gostei De tudo entre nós És o meu som, meu céu E nada mais E sei que ando meio só Foi tudo que eu sonhei E nada existe ao meu redor Agora sei Agora sei Que não vivo sem teu amor Meu anjo azul Meu anjo azul Que não vivo sem teu amor É você sempre comigo E você sempre comigo Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver Eu não sei viver Sem aquele amor O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Só quero você, não vou querer Isso é imortal Isso é imortal Com um novo amor Com um novo amor Rezando em ti Vem se me disser Que não me quer mais Está amando outro rapaz Pelo amor de Deus Não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber O que foi que eu fiz Quem sabe o que aconteceu O que foi que eu fiz Não quis cuidar de mim Não quis cuidar de mim E teve mais Hoje eu quero outro alguém Que me ame Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Bora botar pra cima agora Fazer um shot pra vocês, um shot Quando eu te der o sorriso Me dar um beijo Vai perder a sua cabeça Vai, vai, e aí? Me deixa o trás da mirar Deixa o coração refluxo e abrir Quando eu te der o sorriso Tudo bem com você, ele te saiu de dizer Poxa, a comer E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai ralar os regras Movimento E vai beijando, vai E vai falar os regras Movimento Toca a minha banda Grande beijo, Juliana A banda que toca forró Só no chatzinho Ei, papo rosa Porta mais uma Ei, papo rosa É assim, ó Tá no amor quem não me ama É pai, eu tô a parar Finge pra me ter na cama Comigo eu vou rolar Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão E não dá mais Eu te amava assim Nem a menina pra mim Eu me enganei Não quero mais nós dois Faltando aí depois Sentimento zero A ficha caiu, eu posso ver Jume do meu lado Eu não quero perder Em mais um minuto Quem tá feliz, cantando assim Acabou Pobre, eu dançou Vai colher tudo que vamo Vai colher tudo que vamo Vai ter com facilidade Me deixo saudade Por onde eu volto Porém no bonito no chão Eu sou muito nova para me encaixar Ele vai procurar Pobre, eu dançou a guarda e vai Hoje eu fui nesse bandão Amanhã desaparece Talvez amanheça E talvez amanheça E lá eu me agarei Sou uma gaúcha Sou uma gaúcha trigueira Marela parceira de grande Ao rei grande Acurro minha caita com facilidade Me deixo saudade Por onde eu volto Marino bonito no chão Respondeu Respondeu assim Quando eu erencar Eu sou muito nova para me encaixar Ele vai Toca, Fabrício Hoje eu fui nesse bandão Toca até para ele ao dia Amanhã diz o fereza E talvez amanheça E lá eu me agarei O nome dele é Fabrício Vem mais aí Vem mais aí Vem mais aí Bora com a ajuda Eita que a banda Que toca forró Chegou Bota que o povo Dança Isso Sou uma vaquejada Certa a manhã Vai eu faço assim E eu sou um pião de estança Nascido lá no galpão Vem aprendidas e crianças A honra, a tradição Meu pai era um gaúcho Eu nunca conheci o luxo Mas me deu focado em fim E ele me vaquenta Sempre aprende e gosta Do que o meu velho Quem sabe disso o que? Vem churrasco com chimarrão Banda que o trago e mulher Vem que isso que o velho gosta Vem que isso que o velho quer Vem que isso que o velho quer Vem que isso que o velho gosta Vem que isso que o velho quer E mas foi assim que aprendi Vou a gostar do que é bom Com a toca me acordeou Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca correr do perigo Meu velho o pai me ensinou E eu que me vaquenta Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho falou Mais churrasco com chimarrão Banda que o trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Jurrasco com chimarrão Banda que o trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Vem aí na abração Pais e filhos vai ser muito bom 25 de setembro Vai ser show Sente o barbatão Alaprão CM Multimarca se achou E vez em quando acontece O gom junto da droga No pantano Vem papai E a moçada regolando O convite do gaitinho De repente chefeão Quem do xixão desse jeito Tão pedindo o vaneirão Tão pedindo o vaneirão Tão pedindo o vaneirão O gaieteiro Sente o asma Cabrinha na animação Enfim os dedos na gaita Dormitinho até o vaneirão Tão pedindo o vaneirão Tão pedindo o vaneirão O gaieteiro sem dois asma Cabrinha na animação Enfim os dedos na gaita Dormitinho até o dedão Dormitinho até o vaneirão Por isso que eu digo que é a banda que toca forró, minha nega Toca jane Olha o que é forró assim, ó De vez em quando eu digo que é a banda que toca forró, minha nega E a moçada regolando O convite do gaitinho De repente chefeão Quem do xixão desse jeito Tão pedindo o vaneirão 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 O gaieteiro sem dois asma Cabrinha na animação Enfim os dedos na gaita Dormitinho até o dedão, meu Bota forró pra esse vovão Porque a banda que toca forró chegou Lão Júnior e Júnior Lão Júnior é o vimpô Lava Júnior é o vimpô Lava Júnior de russas Lutando o vaneirão Olha o que forró O seu vantão é um sujeito Esquisito e no forró Do Chico rola Fica em baixo e bonito Chegou dizem Lúcio fez luta O seu brinquedo Filho dizem Gavião Tão pedindo o vaneirão Pela conversa Tava procurando Em craque Ela envolvou Luba uma nas vendas Mas com o rabo no chão Caiu a tete Chegou a poeira Com o brilho Na poeira ele subiu Nem fica sem brinquedo Nem fica sem bombom Quem manda a gente no rolo E acabou a confusão Nem fica sem brinquedo Galera de russa Chega e chora Arradão Nem fica sem brinquedo Nem fica sem bombom Quem manda a gente no rolo E acabou a confusão Nem fica sem brinquedo Nem fica sem bombom É que viva a garceira Voltando o que gente? Isso é que é uma banda Record de forró Fora Gustavo Jordi bota a pressão Na vaquejada Jordi Olha o Zé Pompão No meio do forró Olha que o Zé Pompão É um sujeito Esquisito Que no forró Chega o roubo Vai te fazer bonito Chegou dizendo Eu sou filho Dozé brinquedo Filho de Zé Gavi Eu não respeito Nem mano é preto Pela conversa Tava procurando Em craque Levou logo Uma nas vendas Ela forró O rabo no chão Caiu a tete Chega a poeira Com o brilho Na poeira ele subiu E quem voltou Nem fica, Zé Brinquido Nem fica, Zé Pompão Me manda a gira O rolo e acabou A construção Nem fica, Zé Brinquido Nem fica, Zé Pompão Nem fica, Zé Pompão Nem fica, Zé Pompão Nem fica, Zé Pompão Olha nem fica, Zé Pompão Nem fica, Zé Pompão Nem fica, Zé Pompão Se fica, nem fica A doada que dá O roga forró Eu acho bom, machucado Bota a fatora tudo Por isso que eu digo que é a banda que toca forró, nega Bota que a galera dança Lá o Jumei, Juliana, o Fifô Lá o Capacinho Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Porca a zera do cavalo, que o vaqueiro quer correr Vai, Marcelo, safoneiro, puxa o pole Vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Opa, dá rei pra botar pra corra a manivela Puxando o pole, quem que ele, quem que ele Bora, Fabrício Lá de Santa Catarina, entrando o forró agora Olha o forró Agora boleto de um, estou botando a minha caixada Na vaga cedo, na boca da mulherada Hoje na vaguejada, rola o desvanteio Paredando a pijadeira, a parra do vaqueiro Boleto de um, estou botando a minha caixada Na vaga cedo, na boca da mulherada Hoje na vaguejada, rola o desvanteio Paredando a pijadeira, a parra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a senhora do vaqueiro Maciado seu forró Bora, Bambam, quero você, Bambam Desvanteiro, puxa o valeu Desvanteiro, desvanteiro, desvanteiro Até o dia clarear Por isso que eu digo, é a banda que toca, porra Bóris é o morador Bota que acabou, que a dança nem que não queira Meu amigo Marcel, quero você, Marcel Vem a fuma de São Paulo aí, ó Para boleto de um, estou botando a minha caixada Na vaga cedo, na boca da mulherada Hoje na vaguejada, rola o desvanteio Paredando a pijadeira, a parra do vaqueiro Boleto de um, estou botando a minha caixada Na vaga cedo, na boca da mulherada Hoje na vaguejada, rola Bota a nossa taça, que a nossa taça é estourada Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Bota a senhora do cavalo Que o vaqueiro quer correr Olha o que forró Pisa vandeiro, zavandeiro, 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 zavandeiro Até o dia Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Oi, nega Bota a senhora do cavalo Que o vaqueiro quer correr Pisa vandeiro, hoje eu falei Vaqueiro quer passar vaqueiro Vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro Até o dia clarear Ah, ladrão Já disse aqui a voz é cinco e meia da manhã Meio litro de sal por para, cinco seriguela E um pedaço de rapadura Ah, ladrão E agora a voz que dá cem por cento assim Eu quero ir pro forró Pra bagaceta, sete sábado e domingo Segunda vez eu quero ir pro forró Pra bagaceta, sete sábado e domingo Eu quero ir pro forró Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Pra dançar na noite inteira com a minha Eu quero ir pro forró Eu quero ir pro forró E um pedaço de rapadura E um pedaço de rapadura E um pedaço de rapadura Eu quero ir pro forró Que nem que seja de carona Pra dançar na noite inteira com a minha Eu quero ir pro forró Vem pro forró Pra dançar na noite inteira com a minha Dona O meu forró é O melhor do Brasil Vem pro carona é Pra bagaceta, sete sábado e domingo O meu forró é Vem pro carona é Puxo, fale, meu carona J.R. Pinturas, fila mineiro, tão junto Isso é a banda que toca forró, minha negra China, no mundo de hoje Atran Português Olha que é nóis, é nóis Que tá na boca do cu Vem nóis, é nóis, é nóis Vem nóis, é nóis, é nóis Olha o que é forró Olha que é nóis, é nóis, é nóis Vem pro carona é Juliana, tá na boca do cu Vem nóis, é nóis Vem nóis, é nóis Olha que é nóis, é nóis, é nóis Vem pro carona é Juliana, tá na boca do cu Vem, ó É mulher pra namorar Tem que ter categoria Mulher pra se casar Cuidado com o botaria É mulher pra namorar Tem que ter Coradão do cachorrinho É uma filha, vacaceira Não traz pra cajar Jacobara é firme Chó, Jacobari para é firme Conta a batona E hoje eu vim fechar um Eu virava cara quando eu quer fazer amor Ai, 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 essa mulher me aperreia O ponteiro desce, solta seis e meia Vai, ela briga, tanta baixaria Me fez aquela roxa, dá uma agonia Saiu pra rua, rouba a bundaria Só te imaginar E ele marca, meia É tanto, sobe e desce Pisa, sobe e desce Na rua é ponteiro, sobe e desce É tanto, sobe e desce Pisa, bora esporte, merce, é show Vai larga, todo, tanto, 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 tanto Vai larga, todo, sobe e desce Na rua é ponteiro, sobe e desce Pisa, bonteiro desce É levado meu tempo do ponto pra morrer Esporte, mais Leuval, Fernandes, Júlio, professor E o Rodrigo Fernandes E eu virava cara quando eu quer fazer amor Ai, 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 essa mulher me aperreia O ponteiro desce, solta seis e meia Vai, ela briga, tanta baixaria Me fez aquela roxa, dá uma agonia Saiu pra rua, rouba a bundaria Imagina, ai, ele marca Olha, que é tanto, 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 tanto Sobe e desce Vou pedir licença pra contar a minha história Um bom bom baqueiro tem suas perdas e suas folhas Mesmo sendo forte, coração é um menino Que ama e joga por dentro e segue seu destino Ter vencido assumi minha paixão De ser vaqueiro, de ser um campeão Na vaquejada sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Ah, que pancadão amor, ainda me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros, sorria Perdi um gol naquele dia lá na pista Mas um grande amor surgiu minha vida Aquele dia começou o meu dilema O apaixonado por aquela morena Cada vez que eu derrubava, ela aplaudia E eu, todo prosa sorria Então nós começamos o meu amor O apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus canos já estavam passados Meus canos já estavam passados em meu coração Oh, 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 oh... Vai lá supo com a vaquejada aí, oh! Eu vou contar minha história, história de grande amor Sou vaqueiro, sou forte, cabra que tem valor Eu vivo de vaquejada, me bota a cara no chão O papo a janovilha pegou meu coração Oh, 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 mulher ligada Deixa qualquer vaqueira apaixonada Oh, 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 mulher ligada Deixa qualquer vaqueira, olha o favor É uma tremenda mulher, me arrepia o coração Já não sei o que faço pra segurar a paixão Prazer um dia pra mim, fico sonhando acordado Vaqueiro não desanima, mas ô mulher de cá Ô, 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 mulher ligado Deixa qualquer vaqueira, o apaixonado Ô, 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 mulher ligado Deixa qualquer vaqueira, o cheiro vai cobrir show Eita, forrózão, velho de cá Pra toda vaqueira, mano, do Brasil Bota mais um pra vaqueira, mano, essa forró Eu sou caldói, sou porrozeiro, sou raque, bora, juju Viajando e caminhoneiro, trago amor no coração Deixei tudo nessa vida, para dançar meu forró O calor de uma menina, e você, eu fico a sol Gosto tanto dessa vida, faço tudo que puder Bota mais um pra vaqueira, hoje tá cheio de mulher Vou levar minha vida, quando eu levo uma boiada Trago amor no coração e vou seguindo Eu gosto tanto dessa vida, faço tudo que puder Bota mais um pra vaqueira, hoje tá cheio de mulher Quando eu levo uma boiada, trago amor no coração e vou seguindo Forrózão e vaquejada no metro aí Eita, forrózão e vaquejada, menino Olha o que forró aí A gente vem por dia se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Almoçando o bicho, o calho da reis A gente vem por dia se juntar de vez Lá de manhã no currão Tomar o leite mais frio Cantar pra redor o mundo O nosso quintal Olha a turma de cebola Banho de açude, almoçar Depois do novo banhão de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode chamar A gente vem por dia se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Almoçando o bicho, o calho da reis A gente vem por dia se juntar de vez A gente vem por dia se juntar de vez Lá de manhã no currão Tomar o leite mais frio Cantar pra redor o mundo Do nosso quintal Olha a turma de cebola Banho de açude, almoçar Depois do bom banhão de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode chamar Depois do bom banhão de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode chamar Depois do bom banhão de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode chamar Não ligue mais pra mim Não tente me lutir Não me procure mais O que? Ah, ladrão Juro, eu até ramo Só me machucou Só mostra tudo Se meu pobre coração Galera, só pra você vai dizer Vai dizer o que? Vai não ligue mais pra mim Tente me lutir Não me procure mais Oh, salda Vai dar juru, vai dar jambu Só o clima, só o clima Só o clima, só o clima Só o clima, só o clima O nova jabão do gordinho Do gordinho Do gordinho Do gordinho Eu não te quero mais Pistolera Por isso que eu digo Que a banda que toca a voz E não sabe por quê? Porque a banda toca E o povo dança Nem que não queira Puxa o palo e Fabinho Olha o que é fofa aí, ó Olha, não ligue mais pra mim Não tente me lutir Vou me procurar, irmão Já quer assim cantou Já quer assim cantou Olha, juru, vai derramou Mas só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração Alô, já quer assim cantou Eu não te quero mais Ingratou, já quer mais pra mim Ingrata E nem uma carta pra lembrar E nenhuma carta pra lembrar Será que já me esqueceu Eu não sei? Eu não sei Eu preciso Meu amor, já quer mais pra mim Meu amor Meu amor Meu amor Olha aqui, meu Grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Puxa o palo e Fabrício A hora da cachaça chegou Juliana, a banda que toca forró Chega de mentiras, por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra quem fica tentando me enganar Pra ser você aumenta minha luz Não continue nada pra nós dois Se acha que é melhor nos separar Se acha que é melhor nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Mas diz alguma coisa por favor E se não era pra ficar aqui Porque lembrou Porque lembrou O meu coração E me deixou E me deixou Nessa solidão Por isso que eu digo O meu coração E me deixou O meu coração E me deixou O meu coração E me deixou Nessa solidão Porque levou Porque levou O meu coração E me deixou E me deixou E me deixou Nessa solidão E me deixou E me deixou E me deixou Não era pra você Não era pra você Se apaixonar Não era só pra gente ficar Eu te falei Meu bem Eu te falei Várias filhas, hein Façando em um momento Que não tem vinho Eu te avisei Meu bem Eu te avisei Não vai ser tão fácil assim Você me terá mal Logo você que era acostumada Brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu só gritando por amor Galera, solta a voz E vai cantar comigo aí, ó Diz o quê? Oi? Vem pé Quem sabe eu vou te salvar Por quê? Chora, me liga Squash Quem sabe o dia eu vou dar de novo A hora da cachaça chegou J.I.P. Lusa, show R.K.P. Laçaria, show Ah, ladrão Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender E amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia alguém vai perceber Um dia alguém vai perceber Como que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Nunca mais quero te ver E te entender Essa vez é pra valer Vai Vai Segue o seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas tu esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Vai, Fabrício Vai, Fabrício Vai, vai Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia Um dia esquecer Um dia alguém vai perceber Como que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Dessa vez é pra valer Vai Esqueça de sozinha vai Mas não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Nova Jato Gordinha de Russas Nóis, é nóis Essa eu coloquei na live Me desculpe se tão ouvindo comigo A ladrão Tudo começou assim Numa festa de forró Ela tava sozinha Eu também estava só Ela tomando valor Eu levo meu corpo E ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beija na boca dela Dançando Sá, sá, sapatim Sá, sá, sapatim Minhas pernas lembram dela Dançando esse forrozinho Sá, sá, sapatim Sá, sá, sapatim Se dançando é desse jeito Imagine Eita forroção Cláudio Onde o beijo Me dá um beijo E aí Onde o beijo Ela tomando o forró E aí A pancante A pancante Sabadinha, sabadinha Minhas pernas letras dela Pega fogo, cabaré Se dançando é desse jeito, imagina Cima de mim Bora, meu padrão, Cleitinho Bota aqui pro meu pé Bora, meu perfeito, juju Isso é a banda que toca forró Já me deixa gravar isso aqui assim Pede pra parar Aí eu peguei, botei na minha pegada E ficou mais ou menos assim Com a banda que toca forró E tudo começou assim Uma caixa de forró Ela tava sozinha, também estava só Cadê uma danada louco Eu levantei o tom e ela olhou pra mim É onde que eu vou Beijando a boca dela, desandei Vai na sua safadinha, safadinha Me espera dela, dela desandei Vai na sua safadinha, safadinha Dação é desse jeito, imagina Vai na sua safadinha Minhas pernas letras dela, dação despozinha Sa, 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 sa Dação é desse jeito, imagina Dação é desse jeito, imagina Na boca dela dançando Olha, sassup, safadinho, safadinho Esportback, olha, também é safadinho Safadinho, safadinho Dançando é desse jeito, imagininho Olha, sassup, safadinho Dançando desse jeito, ah, madrão Safadinho Dançando é desse jeito, imaginem cima de mim Valeu gente, muito obrigado, obrigado Valeu Jaguarimara, muito obrigado Valeu gente Quem gostou dá um gritão aí